Cursão por terra também, vou chamar agora a Danúbia Braga, ela tá na central de informações da CNN e traz mais informações agora pra gente. Danúbia, bom dia. Lu, bom dia pra você, bom dia a todos. A gente traz um comunicado do Hamas que diz que nove reféns, incluindo quatro estrangeiros, foram mortos devidos a ataques aéreos israelenses em Gaza nas últimas 24 horas. Então chegou a pouco esse comunicado, informações das agências internacionais que a gente fica aqui conectado. E o Hamas então diz que nove reféns, incluindo quatro estrangeiros, foram mortos devido aos ataques aéreos israelenses em Gaza nas últimas 24 horas. Além disso, também temos uma outra informação a respeito de que Israel deu a Cruz Vermelha da Palestina até a uma hora da tarde pra evacuar o hospital na cidade de Gaza. E isso é bem complicado, uma vez em que a Cruz Vermelha recebeu essa ordem das forças israelenses no sábado, esse novo prazo pra evacuar o hospital, mas a gente sabe que, no entanto, a associação disse que não dá pra evacuar o hospital, ele é obrigado a permanecer por ali por um mandato humanitário e continuar prestando serviços aos doentes e feridos. Então, agora, essa tensão, uma vez em que falta pouquíssimo tempo pra esse prazo que Israel deu pra que as pessoas saíssem, então, do norte e fossem pro sul. E agora veio mais esse pedido de Israel, pedindo, então, a Cruz Vermelha que evacue o hospital na cidade de Gaza, nessa região, recebendo, então, esse comunicado até a uma hora da tarde. Eles teriam horário local aqui no Brasil, 4 horas da tarde em Gaza. E aí, pouco tempo, então, mas a associação já disse que não tem condições de evacuar o hospital e que é obrigada a permanecer devido a um mandato humanitário. Tem que continuar prestando serviços aos doentes e feridos. É isso que diz este comunicado. A gente também reforça que os moradores têm até as 10 horas da manhã, no horário de Brasília, para saírem, então, da região norte, se deslocarem para a região sul. Os hospitais do sul que já estão superlotados, os médicos estão usando caminhões de sorvete como necrotérios, como você bem disse. Agora faltam apenas 10 minutos para encerrar esse prazo dado, então, por Israel. A ONU disse que a situação na região é uma questão de vida ou morte, uma vez em que mais de 2 milhões de pessoas correm risco de ficar sem água, Luciana. Obrigada, Danúbia. A gente continua acompanhando, então.